O Alife PY é Alife Paraguaio, né? Eu tô lançando o meu novo CD de forró. Recusa imitações, rapadura CDs, apoia aviões do forró. Viu? Rapariga quer, rapariga quer amor, rapariga quer amor, rapariga quer amor, rapariga quer amor. O que que é rapariga quer, rapariga quer amor, rapariga quer amor, rapariga quer amor, quer amar, quer amor, quer amar, quer amor. Toma gostosa, lapada na rachada, você pede e eu lhe dou lapada na rachada. E aí, tá gostoso? Lapada na rachada. Toma, toma, toma. Eu disse toma gostosa, lapada na rachada, você pede e eu te dou lapada. Eu peidei, eu bufei, a catinga subiu e a galera correu. Corre lá, corre lá e fedeu, fedeu, fedeu a pura fezes. Jogaram uma bomba, no cabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher. Jogaram uma bomba, no cabaré, voou pra todo canto, pedaço de mulher. E voou pra todo caco de puta, pra todo lado. E foi a rapariga mista, jogaram uma bomba. Ai, 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 amor, por que me abandonou? Nunca me ligou, você só me esnobou. Ai, 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 amor, ai que dor. Você não me amou, você não trai. Mulher se vinga, mulher cansou de ser traída. Mulher se vinga, mulher não trai. Ela era boba e não é mais. A noite tomei um porre danado. Cheguei em casa melado e discuti com a mulher. Tirei a roupa, vesti outra bem nova. E aí passei a noite todinha bebendo no cabaré. Tome porre, tome cani, tome uísque, tome mei. E eu tô tomando todas pra fazer raiva, mulher. Me dá uma chupadinha. Tire a camisinha e me dá uma chupadinha. Não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. É do picolé que eu estou falando. É do picolé que eu estou falando. Abre as pernas e sente em cima dela. Abre as pernas e sente em cima dela. Não é nada disso é da bicicleta que eu estou falando. Tem cara de quieta. A Marieta não se aqueta com ninguém. O que ninguém tem, Marieta tem. Ela só se aqueta e tepa vai. E tepa, 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 tepa. E vai tepando, gostosa, Marieta, tepadeira. E não perde pra ninguém. Toma, toma. Toma, toma. Acho que tá fácil. É do picolé que eu estou falando. Tchau. Tchau. E aí